Eu defendo a liberdade de cada um Entendeu? Fazer o que quiser Entendi Sério? A gente tá no Trend Topics, é isso? Obrigado, doutora Um brinde ao Trend Topics Ah, é um brinde Um brinde Que maravilha, muito obrigada Eu quero continuar tendo um relacionamento no final dessa live Então, maneira aí nessa porra Eu tenho certeza que a sua namorada sabe Que vocês só vieram trabalhar E as doutoras estão fazendo o papel delas Vocês não tem nada a ver com isso Exato Tá, bom Eu sinto que aqui tá meio duro Por favor, doutora Vanessa Obrigado, doutora Cara, o Igor pegou a maldade, hein? Ele cerrapeou aquela puta massagem muito boa, mano Pois é, vai E pega pesado com ele, hein? Pode apertar esse gordinho aí Que ele tá precisando Tá bom, tá bom Tá trabalhando demais Tô Aliás, se vocês quiserem Se quiserem, né? Eu posso contar uma história trágica envolvendo droga na minha família Conta aí Que acho que ninguém conhece Conta aí Conta aí É, eu venho lá Eu já, todo mundo, quem sabe da minha vida, sabe de onde eu venho O Cabrini já foi lá, mostrou Morava no quarto-sala E tinha uma prima nossa que morava com a gente Que era tipo minha irmã E ela conheceu um cara E casou com 17 anos com o cara Casou Pediu pro meu pai emancipar e tal Mas, pô, casou E a família do cara não contou pra ela Que ele usava droga A família do cara achava Que, talvez Como ele gostava muito da minha prima Talvez ela fosse a solução pra ele parar E os cheirar e usar droga Eles cheiravam E ela também não sabia Não, minha prima é o seguinte, velho Ela nem cerveja bebia Minha mãe fumava Minha mãe comprava cigarro escondido do meu pai Ela mandava eu comprar Filho, vai lá comprar plaza pra mãe Cigarro de pobre Ela na padaria comprava Ela escondia o plaza Na gaveta de pano de prato Meu pai não veio Que meu pai não fumava Meu pai era muito gente boa Meu pai foi o cara mais gente boa Que eu já conheci na vida E aí minha prima casou E depois de um tempo de casada Um ano, dois anos Aí ela falava Meu marido tá estranho Ele fica de noite com febre Eu não sei o que tá dando nele Ele é muito Eu não sei Era abstinência Ele tava tentando largar Ah, então a família até que tinha um Não, mas é o que aconteceu, velho Não largou É, ele foi fraco Engravidou a menina Puto Aí quando ela descobriu que ele usava droga Ela foi chorando em casa Você não sabe, ele usa droga e tal Meu pai falou Volta pra cá Volta com a gente Vamos anular o casamento Não, que eu gosto dele Eu vou ficar com o cara Enfim Acabou que ela começou a usar droga com o cara Caralho Que merda E ela não tomava nem cerveja Nada Ela era a puta da vida Que minha mãe fumava cigarro Ela vê minha mãe fumando E falava Que coisa horrível, tia Fica fumando Morava com a gente